A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo termina Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho Tenho a vontade de chorar baixinho Tenho o desejo triste de voltar Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse amor naquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e trago por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Despedir aqui ó Vou sair do palco pra entrar o fera da mulher Meu amigo Raimundo Se prepara meu irmão É sua vez Isso é pra você dançar bem agarradinho Bem gostoso Eu não tchau Eu não tchau Eu não tchau Roberta, escuta-me, retorando, te prego, contigo, restante, era perdecida, O maior do que a primo, gostou na puta, o amor, Roberta, escuta-me, retorna, te prego, contigo, amém. Lá sai, Ló Iveru, Xenonte eu vou no Nilpil Lá sai, Amicreni, Norai vindo se há em mim Roberta, perdona-me, Ritorna-me, que prego Lá sai, Lá sai, Amicreni, Norai vindo se há em mim Roberta, perdona-me, Ritorna-me, que prego Amém Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem, tuas promessas, outras ouvi, iguais a essa Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa que eu te beijem tantas vezes E que tu mude de paixão todos os meses Se vais beijar, como eu bem sei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Se vais beijar, como eu bem sei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Vivo a espejar, como eu bem sei Fazer sonhar, como eu sonhei Fazer sonhar, como eu sonhei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Fazer sonhar, como eu sonhei Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida E ver-te sempre Bem junto a mim Sonhar contigo Ser só teu Ser só teu Até o fim Esse é o meu Meu Maior Maior Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Meu amor Minha querida Viver Viver pensando Viver pensando Em ti somente Viver Viver Te amando Ser só teu Eu Eternamente Esse Esse é o meu Maior Maior Alguém Alguém me disse Querias ouvir Iguais a essa Esse é o teu jeito De enganar Conheço bem Pouco Pouco me importa Que eu te beijem Quantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se vais Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Vivo Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Amor igual Ao que eu te dei Que beleza! Essa é pra machucar o coração Morena Bela No rio vermelho Teu lindo olhar Espelho Morena Onde eu vejo o ar Do teus olhos bem verdes do mar No verde mar dos teus olhos Porém, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas em uma canção Morrer, viver prisioneiro Entre as paredes do teu coração Morena, moreninha, morena bela Morena bela, do rio vermelho Teu lindo olhar em espelho Morena, onde eu vejo no ar Do teus olhos bem verdes do mar No verde mar dos teus olhos Morena, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas em uma canção Morrer, viver prisioneiro Entre as paredes do teu coração Morena, moreninha, morena bela Você jamais saberá Querida A falta que você faz É em mim Meu coração Meu coração Se nega a pensar Mário Em outro alguém Ele não quer Que eu seja demais Ninguém Até o fim dos meus dias Eu terei sempre você Comigo Não adianta eu querer Medir Por onde eu andar Você vai estar Pelas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você Em mim Eu prometi a vocês uma noite Extremamente romântica Tá acontecendo, meu povo Dança, agarradinho Vamos cochichar Vamos falar no pé da orelha Mário Vai, meu amigo Por onde eu andar Você vai estar Pelas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você É em mim